Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio, tem uma leve bugada aqui, mas ninguém percebeu. E o seguinte, hoje a gente vai fazer mais um 2 e 1 do Fute Paródias. A gente tá, vamos dizer assim, tipo, ficando em dia com o Fute Paródias, né? Que a gente ficou assim um tempo sem gravar. Então a gente tá gravando algum. E eu peguei um aqui, que são os dois que se complementam, né? Que um é basicamente todos os jogos de ida, né? Da Champions League. E agora os jogos de volta aí, enfim, da Champions League, que é o jogo 1, depois o jogo 2. E o jogo de ida e volta, dependendo do time, né? Claramente. Mas, enfim, então meio que vai se complementar aos dois vídeos. Eu sei quem passou, eu sei quem não passou. E alguns resultados me deixaram felizes, outros me deixaram tristes. Mas é a vida, a vida que segue. E é isso, tá? Primeiro vídeo que a gente vai reagir vai ser só jogaço na Champions League. Real 3, City 3, Barça 3, PSG 2 e mais. Paródia, Butterfly Effect. Do Fute Paródias. Do Fute Paródias. Que tá aqui na descrição junto com os dois links dos vídeos que a gente vai reagir, tá? Lembrando, deixa o seu like, se inscreva pra ajudar a gente, que ajuda muito a sua inscrição, se você não tiver inscrito. E se você já tiver inscrito, apenas o seu like, não precisa nem comentar. Se quiser comentar, vai ajudar bastante. Mas só o like já ajuda pra caramba, tá? Lembrando também que tem um Central Vlogs. Eu vou deixar aqui no final, quando aparecer os dois vídeos, vai aparecer por aqui ou lá, não lembro agora. Aqui no quadro dos dois cantinhos, vai aparecer o Central Vlogs. E o Central Lives nos nossos outros canais, beleza? Lembrando, Instagram, Santoriorex, UFC, nosso Instagram oficial do canal, beleza? A gente tá bugado hoje. Eu tô bugado hoje. Bora lá. Que bom, né? Só jogasse. Será? Quero ver o outro jogo. Quer dizer, o outro vídeo. Quer dizer, o outro vídeo é doente. Que jogaço, pior pros francês. Raffiadeu, crau no Dembélé. Fez chover, meu Tortugão, cadê? Borussia, hein? Tipo Correjo, tava entregando bem. Frate sem dó, se aproveitou do trem. Sonho outra vez, com a final da Tchan Tchan. Os zoados serão exaltados no próximo vídeo, hein? Amém, amém, amém. Rola a bola, o repertório, o ardil do Bernardo entre o Senna. Mas virou Kami Rodri como um high-face sem pena. Kindle stack, outro viradão e absoluto cinema. Mastir, colar. 3x2 se te achutava de buena. Vini, cruzei um míssil, resgatou Madrid. Jogão, tô com a cena na minha cuca em repeat. Só não sei, irmão do Cometa, se jogou eu não vi. SD, Madrid, meu pai. Reis do mundo contra os rulers atuais. Crescem, crescem mais como rivais. Cara, teve um jogaço, viu, mano? Na semana que vem, vamos dizer assim. E eu percebi uma coisa nesse vídeo. Não sei se isso é coisa nova do Futebol Paródias, mas não teve cenas do jogo, né? Tipo, da bola rolando. Então, acho que foi... Foram cenas, tipo, paradas. Será que tava dando problema com direitos autorais? Ai, eu já não sei. Porque eu sei que futebol no YouTube dá muito problema com direitos autorais. Sim, mas é que eles continuam trazer, né? Então, talvez começou a dar esse problema agora, né? Vamos ver no próximo vídeo aqui, que é o mais recente, né? Que é, já embalando aqui, né? É o histórico Real Elimina City. Infelizmente, estava torcendo pro City, então, né? PSG 4 contra um Barcelona. Barcelona, buguei. Bayern, Creu no Arsenal e mais. Paródia, Siquei? Siquei. Duas paródias. Vamos lá. Ai, mano, que semaninha maluca, viu? Ah, essa música. Cara, isso quebrou tudo o jogo ali, pro Barça. Ah, deixa eu... Deixa eu te explicar uma coisa que acho que a Flávia não sabe sobre isso. A famosa regra... Regra não, né? Mas a lei do ex. Ele era de um time, foi pro outro, aí jogou contra o time que ele era e... E faz gol. Ganhou. É a famosa lei do ex. Jogador de outro time, joga contra o time que era, vai fazer gol. Tipo, 80% dos casos acontece isso. É incrível. Será que o Barça vai ganhar essa Champions League antes de sair do time? É incrível. Caramba, mano. Caramba, mano. Deu no sítio, tchauzinho, bem no meio da garganta. Camisa pesou. É, mesmo esquema da edição, mano. Não teve cena de jogadas dentro de campo. É, eu vi que tava... Acho que tá dando problema, viu, hein? Deve ser da própria Champions League, né? Que não possa... Dos jogos brasileiros, eu acho que pode. Não pode. Não, tipo... Mas eles colocam, né? Tipo, pelo menos nas últimas músicas que a gente viu, tinha. Talvez a Champions League seja mais, tipo, pesada nisso. E talvez... Talvez eles... Talvez eles... Tipo, eles são um canal gigantesco. Será que não liberam pra eles? Ah, é complicado, né? Sempre envolve muito dinheiro, tipo... Não sei. Teria que pagar, provavelmente, direitos sobre isso. E aí, teria uma grana do caramba. Igual, tipo... Eu acho que o Casimiro. O Casimiro comprou os direitos de alguns jogos lá. Pra poder fazer a transmissão, né? Obviamente comprou. Senão não estaria transmitindo. Então, provavelmente ele investiu pesado. Deve ter tido um retorno muito bom, né? Porque tá continuando, então... Porque fica muita gente vendo, né? É, tem isso. Mano, Fute Parodias, muito bom. Champions League é um bagulho emocionante. Quem diria que o PSG passaria do Barcelona, né? Devolvendo. Tá devolvendo. Devolvendo aquela Champions League, que eu não lembro que ano que foi. Mas eu assisti agora... Acho que foi 2016? 2017. Eu não lembro que Champions que foi, mas tá devolvendo aquela Champions League lá, hein? É isso. E, mano, será que Mbappézinho vai ganhar essa Champions League antes de sair do PSG? Não sei. Quem sabe, né? Mano, Fute Parodias tá aqui na descrição. Junto com os dois links que a gente acabou reagindo, tá? Então vai lá apoiar. Caso... Impossível, mas caso você não conhecia o canal deles, como eu falei, tá aqui na descrição, tá? Se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente. Deixa o like, deixa o comentário. Ajuda muito mesmo. Lembrando que aqui vai estar aparecendo dois videozinhos pra vocês, tá? Tem dois canais também. Tem aqui, acho que o Vlogs e o Lives. Então inscrevam lá pra ajudar. Instagram do canal Santorioreact.ofc. Ajuda a nós. Bye. E tchau. 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 Tchau.